Como aumentar os seus hormônios da noite para o dia? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar 3 dicas fantásticas que vai te ajudar muito, te otimizar muito a produção hormonal. Roda a vinheta! Então já chega no like, no joinha, no gostei nesse vídeo, se inscreve no canal ativando as notificações, porque assim você está me ajudando a crescer esse canal. Não te custa nada e você não fica por fora de nada. Posso contar contigo? Gente, antes de mais nada, para você crescer os seus hormônios, para você ter uma produção hormonal otimizada, você tem que dormir bem durante a noite de sono, quando mergulhamos ali no sono mais profundo, que é o sono REM, R-E-M, é onde produzimos os nossos hormônios, é onde há uma produção hormonal aumentada, sobretudo o GH e a testosterona. GH é o hormônio do crescimento, responsável pelo brilho da pele, pelo crescimento das unhas, cabelos, brilhos dos olhos. Então o GH, a produção aumentada do GH ocorre durante o sono, assim como da testosterona e da sua regulação hormonal de uma maneira geral. Então, dorme bem! Gente, e sabemos também que o consumo de gorduras boas também otimiza a nossa produção hormonal, sobretudo o abacate, eu adoro o abacate, ali antes de dormir, nasceu antes de dormir, exatamente porque eu alio ali, eu vou aliar o consumo do abacate junto com o meu sono. Então eu estou propiciando o meu organismo a ter uma produção hormonal boa, ótima. E também, gente, a prática do jejum intermitente, para quem é adepto, para quem está em uma dieta de emagrecimento, prática do JI, jejum intermitente, que aqui no canal já tem um passo a passo, quando acabar esse vídeo, confere esse vídeo que está passando no card, que eu te trago um passo a passo, feito com muito carinho junto à produtora Malk, da prática do jejum intermitente. Estudos mostram que a prática do jejum intermitente também favorece demais a tua produção hormonal. Então essas três dicas, quer um combo especial? Faz o seguinte, antes de dormir, antes de entrar no teu jejum intermitente, seja ele de 12, 14 ou 16 horas de jejum, ou até mais, antes de entrar no teu jejum, imediatamente antes, faça uma vitamina de whey protein com abacate, abacate é aquela gordura boa que vai te ajudar demais nesse processo. Entrou em jejum intermitente, o jejum intermitente está te ajudando nesse processo de aumento da produção hormonal. E o teu sono bem feito, teu sono bem dormido, vamos dizer assim, vai te ajudar demais. Então o combo todo especial para você, faz um vitamina de abacate antes de dormir, entre em jejum intermitente e tenha uma noite de sono reparadora. Ao contrário da noite de sono boa, é a noite de sono ruim. Gente, foge disso, porque a noite de sono ruim, além de não te ajudar na produção hormonal, vai te liberar um hormônio catabólico que vai te fazer perder a massa magra, que é o cortisol. Então foge disso, tenta dormir bem. É o que você pode fazer. Consumo de gorduras boas, prática de jejum intermitente e uma boa noite de sono reparadora. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. Compartilhe esse vídeo com quem te interessa. Já deixa o joinha, o like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativando as notificações para não perder nada, gente. Também me conta aí nos comentários. Você já sabia disso? Ou você faz um jejum intermitente? Ou você consome gorduras boas? Eu quero saber. O que é que você faz dessas três coisas aí que eu falei? Eu quero saber se está te faltando alguma coisa. Um grande abraço e até a próxima. Vamos na pegada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho